E finalmente acabou a temporada no Clash of Clans, ou seja, tudo novo de novo no Clash of Clans Mais um herói que ficou lindo, e esse tá muito lindo Vamos dar uma olhada em tudo que tem de novo e tentar ver o que a gente precisa fazer pra conseguir o novo Guardião Gladiador Então, bora lá Já saberem, estamos dentro do Clash of Clans Porque é o seguinte, galera, os desafios da temporada de julho já chegaram, rapaziada E agora é a hora de ver como tá tudo isso daí E é claro, começar a brincadeira Ah, e no último vídeo eu falei pra vocês que eu ia tentar fechar o passe Mesmo comprando bem nos 45 segundos do segundo tempo 45 minutos do segundo tempo E eu consegui, consegui fechar Agora podemos comprar tranquilão a nossa nova temporada Então, bora lá dar uma olhada, a temporada de julho começou Tá aqui pra vocês o Guardião Novo com as recompensas Bora então adquirir o bilhete dourado, né galera Mas antes, bora lá, vamos dar uma olhada no seguinte Deixa eu pegar aqui o que eu recebi da última temporada E é claro, antes de tudo, você tem que vir aqui em configurações Descer aqui em mais configurações Depois, e aqui ó, apoia o criador de conteúdo E clicar aqui em inserir código Colocar o código BRUNOCLASH Envia o código IGG Você tá apoiando o canal BRUNOCLASH Bom, aí sim você volta aqui E vai adquirir o seu bilhete dourado Então, a gente já tem aqui algumas ações pra fazer Tem as recompensas aqui Doações pra uma gema e tal Tudo pra gente poder Ó, tem bastante livro no início, hein Tem aí as recompensas Ouro, elixir e tal E aqui, mais pro finalzinho A gente tem algumas poções E mais pro finalzinho a gente vai ver aí As runas Runa, elixir do construtor De ouro do construtor E aí também pra nossa vila E aqui sim, o visual de herói Guardião, gladiador Tá lindo demais, hein Tá bonito demais Olha que top que ele tá Gostei demais Tá bonito Mano, olha que top que ele tá, hein Bora fazer isso daí, então Bora adquirir agora nosso bilhete dourado Pra conseguir ganhar o nosso guardião gladiador Então, bora lá É isso Compramos aqui o Bacita GG Bilhete dourado liberado pra gente E aí agora é só a gente ver o que a gente precisa fazer Então, já temos aí algumas missões Pra poder começar a ganhar aqui a recompensa Então a gente começa já com tudo Bom, dá uma olhada aqui Primeiro, eu já deixei todos os construtores trabalhando Dá uma olhada aqui Tem muita coisa fazendo ali também Ali ainda tem o canhão Sete canhões pra fazer Tenho também seis torres de arqueiras pra fazer também Aí tem os muros e o centro da vila Além, é claro, do grande guardião Que tá aqui, ó Que eu já deixei aqui no 36 Então, tá quase Tá quase Bom, a gente vai trabalhar muito aqui neles também Nessa vila Pra poder deixar ela top demais, galera Bom, vamos fazer o seguinte Já temos ali uma boa quantidade de ouro De elixir também Tem aí as novidades aqui dos eventos Que a gente vai ter também Tem ali que lançar daqui nove dias Então, tem muita coisa, hein Tem ali, ó Uma missão, ó Destruição do centro de vila Destruir o 15 Você ganha aí mais um livro Pra poder ter uma melhoria aí Do construtor rapidamente Ele conclui qualquer melhoria de construção, hein Funciona nas duas vilas Muito legal, hein É o seguinte, rapaziada Agora a gente vai com tudo Vamos aproveitar que ele tá por aqui, né Vamos dar aquele ataque bacana Vamos lá, então Bom, vamos lá, então Vamos atacar esta vila aqui Tem mais de meio milha de cada um Também tem 4k de dark Bora lá, então Vamos aqui Abrir esta vila Então, partiu Vamos botar aqui nosso terremoto Aqui no meio Fazer o caminho Caminho do rato ali, né Pra poder chegar por lá E bora, então Fazer o nosso esquema aqui Pra poder Abrir a vila todinha Pegar aí o máximo possível Quem sabe, PTzão Pra poder Chegar com tudo ali, hein Pra poder começar já Abrir os caminhos da temporada nova, mano Vamos lá, então Vamos colocar aqui mais um Um gelão de leve Já tem ali Mais um Um Opa, opa Vamos curar Boa Beleza 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 Bora lá, então Agora é a hora de Tentar ali Destruir aquela meiuca Por enquanto Tranquilo Vamos congelar aqui, ó Pra não dar dano ali tão de longe Vamos usar aqui o poderzão dele E dar uma máscara Fúria, rapaziada Pra dar aquela acelerada, né E conseguir chegar mais junto ali No final Olha o que tem de coisa Tem bastante coisa ainda Vamos ver se a gente consegue Chegar ali naquela meiuca Pra poder tentar destruir ali também Aquela, ó Agora sim Boa A rainha pegou ali Vai pegar agora também A X-Bow Muito bom Pegou a X-Bow Pegou também a águia E agora a gente vai pra cima com tudo Pra tentar fechar Essa Essa vila aqui, hein, galera Aqui embaixo a minha rainha Tá viva ainda Tem bastante ali Tem os Iets Também por ali Aquela Torre Inferno Vai atrapalhar um pouco? Vai Vai atrapalhar um pouco Vamos ver se a gente consegue Pegar ela logo Pra não ter mais problemas com ela Precisa acabar com ela rápido, hein Agora foi Agora foi, hein Agora foi Já focou ali Tranquilão E agora sim A gente vai fechar Com chave de ouro Essa vila Tranquilão GGzão Topster da balada Mano Conseguimos aí fechar Meia milha de cada Tá bom Já conseguimos aí Mais três estrelitas Então Deu bom Gostei, hein Isso daí Ah, claro Ajuda a gente também Conseguir os bônus de estrela A gente consegue aí Um bom valor, né Que a gente vai colocando aqui Na nossa torre do tesouro Tem também A primeira recompensa Que a gente vai conseguir ali Chegar mais próximo Daqui a pouco Mais uma Ali a gente já consegue Ah, acho que tem até Deixa eu ver Tem até doação pra fazer Acho que aí a gente consegue Balão Beleza É, na aceleração Eu doei errado Não conta pra ninguém Você não viu nada Beleza Agora sim eu consigo pegar As doações por uma gema, né Agora eu consigo ajudar mais Nas doações também, hein A gente tem também aqui Algumas coisas que aparecem aqui também Vamos ver o que é Oito Oito ofertas especiais Tem ali algumas poções Também pá Tem energia essa Que é a alegria do lutador Tem ali um livro de luta Beleza Tem ali vale tudo Que é um livro universal Três poções e tal E tem ali uma runa de ouro Mais livro das construções E livro dos heróis Vamos comprar tudo, meu mano Então bora lá Uhul É isso Já compramos aqui então A primeira já foi E galera Na hora que você for comprar Dá uma olhada aqui Pra vocês verem Se tá apoiando sim O canal Bruno Clash Aqui em cima Clica aqui pra saber Se tá apoiando o canal Bruno Clash Beleza? Bom, eu vou comprar também Essas poções Acho que é top Então bora lá É isso Compramos tudo Manos Meus amigos Tá topster Tá topster Agora eu vou mostrar pra vocês Eu queria mostrar pra vocês também Uma coisa Além de tudo É que eu tô com muito dark Cês viram né Eu não tenho onde gastar mais dark Meu elixir É pro meu grande guardião Topster Tá ótimo Tá maravilhoso Inclusive eu acho que eu vou meter o louco aqui Dá pra fazer um negócio Dá pra eu já resgatar Aqui o que dá pra resgatar Já botar o meu Grande guardião Pro 37 Hum Eu não tenho Eu não tenho construtor Triste 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 Bora ver se a gente usa então Nesse mais velho aqui Um livro do construtor Triste nada Aqui a gente resolve 12 milhas Bora botar ele também E já Liberar o meu Mano 37 Hein mano Meu amigo Eu ainda tô com bastante coisa aqui Runas Pra caramba Tem bastante coisa aqui Vamos fazer bastante Mas antes vamos dar aquela acelerada Nos construtores Da minha vila ali Aproveitar as 14 milhas ali também E vamos já resolver a parada Vamos fazer mais um aí Vamos botar agora aqui Mais uma torre da arqueira Mano Então Tá valendo É isso mano E o que eu queria mostrar pra vocês Que eu falei pra vocês Além de tudo Era a minha vila Do construtor Vocês gostam de vila do construtor? Vocês querem aí também Vídeos sobre a vila do construtor? A minha tá praticamente full ó Eu só preciso fazer muros Só muros E eu tô terminando aqui O muro nível 7 Pra ir pro 8 Que é esse daqui E aí sim Eu chego no último Que é o 9 Então falta eu terminar aí Mais 5 muros nível 7 Pra ir pro 8 E depois preciso passar todos Do 8 pro 9 E aí sim A minha vilinha Estará full Meus amigos Bom É isso galera Espero que vocês tenham curtido Muito esse vídeo Mais um vídeo aqui Nosso diário do Clash of Clans Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Comenta aqui embaixo Que quer mais vídeos De Clash of Clans E eu trago pra vocês Beleza? Então é isso manos Tamo junto É nóis Um abraço Falou E Fua